Olá, bom dia. O Ministério da Defesa realiza em Brasília o terceiro seminário de defesa cibernética. O encontro vai reunir profissionais de tecnologia da informação e segurança digital. Vamos ao vivo ao quartel-general do Exército, onde está a repórter Cleide Lopes. Bom dia, Cleide. Bom dia, Malu. O objetivo desse encontro que vai até sexta-feira é trocar experiências entre instituições públicas, organizações militares, civis, além de acadêmicos de instituições nacionais e internacionais sobre a tecnologia da informação e segurança digital. A abertura do encontro vai contar com a presença do Ministro da Defesa, Celso Amorim, e do Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Hopper. Malu. Obrigada, Cleide. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.